Eu sou o Ricardo Abreu, eu trabalho na Accenture, sou responsável por projetos de transformação digital na área de comunicação, mídia e tecnologia e também faço parte de um grupo chamado Disruptalks, onde a gente tem o intuito de levar empreendedorismo, negócio, educação para o interior do Brasil e a gente também faz isso através de palestras e workshops, a gente esteve aqui na Campus Party durante todos esses dias, no dia 31 a Carolina e o Marcos fizeram a palestra, no dia 1º foi a Juliana, ontem a Flávia Gamonari e o Glauter Januzzi e hoje fechando sou eu. Esse grupo juntos nós escrevemos já dois livros, o primeiro é o Espírito de Startup, um livro que fala sobre negócios, fala sobre como criar uma startup, fala sobre como você ter técnicas para gerir um negócio sendo uma startup e o outro é o livro Disruptalks, que leva o nome do grupo, que é do Glauter da Flávia e da Juliana Munero, que também fala sobre carreira, empreendedorismo, inovação e as mudanças que estão acontecendo no dia a dia. Bom, mas eu vim aqui para falar para vocês um pouco sobre como empreender, inovar e empreender dentro de uma grande empresa. Eu tive bastante aqui na Campus, bastante nesse palco e ouvi muito o pessoal falar de empreendedorismo, mas voltado mais no empreendedorismo externo. O que eu quero falar hoje um pouco com vocês é de intraempreendedorismo, é de empreendedorismo interno, como é que você dentro da empresa que você trabalha, você pode empreender. Porque se você está dentro de uma empresa, de uma grande ou pequena e você tiver um espírito empreendedor e aquela empresa crescer, você cresce junto também. Eu faço isso dentro da Accenture, mas nem sempre trabalhei lá. Eu trabalhei muito tempo, por cinco anos na verdade, na Unisys. A Unisys é uma empresa multinacional americana e eu tive lá por cinco anos, eu entrei com um cargo e saí com o mesmo cargo que eu entrei. Eu não tive um crescimento de carreira dentro dessa empresa. E por diversas vezes eu pensava que isso acontecia por causa da empresa. Eu colocava a curva na empresa. A empresa não me dá a oportunidade de fazer nada diferente. E depois de cinco anos eu saí de lá. Mas eu fiz uma reflexão e vi que também tinha um problema na empresa, mas também tinha o meu problema. Que eu não procurava também fazer as coisas diferentes, de empreender, de mudar a minha cabeça. Eu tentava uma coisa, quando aquela coisa dava errado, eu me frustrava. E não tentava de novo, ficava chateado, jogava a culpa na empresa. Então, depois desses cinco anos eu saí da Unisys e fui para a Accenture. A Accenture é uma das maiores consultorias do mundo. É uma empresa super inovadora e que tem um monte de oportunidade. E quando eu fui para a Accenture, eu fui com uma cabeça um pouco diferente e pensei, cara, eu vou vir aqui nessa empresa, vou chegar aqui, vou dominar tudo. Uns três, quatro anos, estou aí, já vou virar diretor da empresa. Só que não, né? As coisas não são bem assim. Quando eu cheguei lá, eu vi que eu tinha que aprender pra caramba. Eu me achava bom pra caramba, mas eu vi que tinha gente muito melhor do que eu, que já estava no mercado um tempão, que sabia muito mais coisas do que eu. Então, eu tinha que correr atrás pra que eu pudesse chegar no nível daquelas pessoas e tentar conquistar novos patamares. O meu primeiro projeto, na verdade, foi um projeto de redes, projeto difícil pra caramba, telecomunicação, a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida até hoje. Foi mais difícil que cálculo diferencial integral na faculdade. Certeza que foi. Eu não sabia nada daquilo. Eu cheguei no primeiro dia, veio um rapaz, que hoje é meu colega, meu amigo, e me deu um quilo de coisa pra estudar. Eu pensei, beleza, fico aqui um mês estudando isso aqui, pra depois começar a fazer alguma coisa. Bom, no segundo dia, o cara chegou pra mim e falou assim, ó, já chega de aprender, aprendeu pra caramba, vamos trabalhar. Caraca, bicho, esse cara é louco. É maluco, não sei nada, cara. Não sei nada disso. Nunca vi essa coisa. Esses caras me contrataram errado. Na segunda semana, eu já queria pedir demissão. Cara, isso aqui é coisa de maluco, não é pra mim. Eu não estudei pra isso. E no meio desse inferno todo, o cara ainda chega pra mim e fala assim, olha, vamos ter que apresentar um material pro cliente. Só que eu tô afônico. Então você que vai apresentar. Pô, bicho, mas não sei nada dessa trem, cara. Vocês que escreveram, eu cheguei aqui, tem uma semana que eu tô na empresa. Cara, bicho, temos que apresentar. Você vai ter que ir lá. E fui eu lá apresentar o material pro cliente. Só que, pô, eu não sabia nada. Nem o documento eu tinha lido. Então o que eu fiz pra apresentar pro cliente? Eu li o documento. Só que eu não tinha imaginado que o cliente também sabia ler. Ele não precisava que eu lesse o documento. Ele tinha dúvidas, né? E quando ele perguntava alguma coisa, eu logicamente não sabia responder, eu improvisava. E quando eu improvisava, eu errava. E o meu amigo que tava do outro lado, o afônico, gritava pra mim, não, não é nada disso nessa porra, não. Aí eu chegava perto dele, falei, não, só um minuto. Aí ele falava, cara, não é nada disso. É assim, 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 ó. Rafael lembrou bem aqui, isso mudou semana passada, né? Então é dessa forma que... E assim eu fui me virando e entrando na empresa e consegui finalizar esse projeto. Durou nove meses, né? Foi realmente um parto, mas eu consegui concluir bem. E eu peguei e descobri o seguinte, que eu precisava, na verdade, descobrir um propósito, né? E essa aqui é a primeira lição que eu deixo pra gente pensar sobre como empreender dentro de uma grande empresa. A primeira coisa, você precisa ter um propósito. O que que você quer daquela empresa? O que que você quer fazer ali, né? Não adianta nada você querer entrar numa empresa, ah, eu quero ganhar dinheiro. Ah, mas a empresa paga mal. Não é ali que você vai ter que estar, né? Ah, eu quero ter carreira. Não, aqui, mas aqui não tem meritocracia não, meu amigo. Você vai entrar aqui e vai ficar nesse cargo o resto da vida. É assim que funciona. Então, assim, tenha um propósito e escolha o lugar correto. Eu tinha um propósito. Meu propósito era crescer e aprender, né? Pra que eu cumprisse o meu objetivo, que era ser um executivo de uma empresa multinacional. E pra isso, eu trabalhava feito um louco. Eu trabalhava 80 horas por semana, né? Pra poder cumprir esse objetivo. Por quê? Porque eu não sabia muito daquilo que eu tava fazendo. E eu trabalhava esse tanto de hora e não cobrava hora extra. Porque também não achava justo eu estar ali num momento de aprendizado e a empresa ainda ter que me pagar pra eu aprender. Então, eu trabalhava por minha conta, tinha que apontar as horas. Eu não apontava, só apontava as horas normais. Mas trabalhava igual um maluco pra aprender e aprender e aprender e aprender mais. Porque eu tinha um propósito, que era aprender e crescer. E depois do projeto de redes, eu fui pra um projeto de CRM. Onde tinha muita gente boa, cara. Tinha mais gente e mais gente boa, né? Não é gente boa, gente fina não. Gente fera. Conhecia pra caramba do negócio. Conhecia do cliente. Conhecia do produto. E eu, mais uma vez, não conhecia nada. Zero. Tava ali pra aprender de novo, né? E aí, o que que eu pensei? Pô, cara, eu quero crescer na carreira, né? Eu quero... Era analista, queria ser consultor, pra depois virar executivo, virar gerente. Mas o que que acontecia? Tinha tanta gente boa ali, mas tanta gente boa, que eu tava quilômetros de distância da galera. Eu tinha que correr muito mais do que eles pra eu poder chegar lá. Mas era impossível. Até pensei ontem, vendo uma coisa de blockchain aí, que blockchain, se você alterar lá, tentar alterar a cadeia no começo, né? Você nunca vai conseguir alcançar a rede. Você não vai ter nunca poder de processamento pra você criar um bloco na frente da rede. E era o meu caso. Eu não tinha como, eu não tinha velocidade, eu não tinha como, mesmo que eu trabalhasse 200 horas por semana, a capacidade de aprender e ser melhor do que aquela galera dentro daquele negócio. Então, o que que eu procurei? Eu procurei uma coisa que veio de um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. Eu busquei o meu oceano azul. Trabalhar num projeto de CRM, pra mim, era estar num oceano vermelho. Era guerra de tubarão. Sangue na água. Então, eu fui buscar o meu oceano azul. E o que que era o meu oceano azul? Era um projeto de uma coisa que pouca gente sabia, mas era difícil pra caramba, mas eu queria. Porque se ninguém sabia, eu também não sabia. Eu podia aprender. E aí sim, eu tava em pé de igualdade com todo mundo. Eu ia aprender e ia andar pra frente junto com todo mundo que tava lá. Então, eu entrei num projeto de Workforce Management, que é voltado pra área de campo. E fui trabalhando pra caramba ali, conhecendo as pessoas. E, uma hora, eu consegui ser promovido dentro daquele projeto. Eu cheguei no meu objetivo. Eu era um executivo de uma empresa multinacional. Mas e agora? Agora eu me sentia igual um alpinista que chegou ao topo da montanha. Ele subiu, escalou, foi difícil pra caramba, cheio de problema, frio e tal. Chegou no topo da montanha. E agora? Agora, agora é metade do caminho, amigo. Tem que descer a montanha. Se chegar no alto da montanha, não adianta nada. O cara vai morrer lá de frio. Não, tem que descer. Então, eu percebi assim, cara, não é só esse objetivo. Eu tenho que criar um próximo objetivo. Senão, eu tô morto. Vou estar na minha zona de conforto. Não vou querer fazer mais nada. Já tô aqui, bonitão. No show do Aritoledo, tudo tranquilo e tal. Criei um próximo objetivo. Meu objetivo agora é ser o diretor de uma empresa multinacional. Então, eu vou trabalhar pra caramba. Eu vou me esforçar. Eu vou trabalhar 200 horas por semana, se for preciso. Só que pra isso, você precisa de gente. Você precisa de pessoas. Você não consegue ter uma jornada grande, de longo prazo, sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Você precisa de pessoas. E aqui, eu deixo mais uma lição pra empreender. Tenha as melhores pessoas ao seu lado. Pra eu conseguir andar pra frente no meu objetivo, o que que eu fiz? Eu trouxe pra perto de mim pessoas que eram mais inteligentes do que eu. Né? Às vezes, as pessoas pensam o contrário. Fala, cara, se eu trouxer alguém que saca mais do que eu, o cara vai me passar a perna aqui e eu tô ferrado. Não, não é nada disso, cara. Traga pessoas que complementem o seu conhecimento. Mesmo que elas saibam mais, você vai aprender com elas. Né? Você tá num cargo acima, num nível acima. Você vai gerenciar aquilo, vai aprender. E o mais legal de tudo é que as pessoas que estão do seu lado, né? No caso de uma hierarquia abaixo de você, mas eu gosto de dizer que estão do meu lado, junto comigo. Quando eu crescer, elas crescem junto comigo, né? E se você tiver pessoa que tá num outro ritmo, não vai bem. Não vai bem. Dentro de uma empresa, empreendendo internamente, empreendendo externamente, se você tem uma startup, tenha as melhores pessoas com você. Selecione as pessoas. Né? Vê. A pessoa tá indo bem, não sei o quê, mas não é o supra-sumo. Dá oportunidade, trabalhe em cima da pessoa. Né? Dá curso. Faz com que elas te ajudem a crescer. Que você vai crescer muito mais, muito mais rápido. Eu tava dentro desse projeto e eu recebi um outro projeto, mas esse projeto tava com as finanças ruins. Tava dando prejuízo o projeto. Isso era uma situação nova pra mim, porque eu nunca tinha pego um projeto que tava dando prejuízo. Sempre estive na situação do projeto tá dando lucro, tá tudo tranquilo no meu oceano azul. E esse projeto estava dando prejuízo. Tive uma situação complicada. Chamei o time, expus as questões, falei, olha, temos um projeto, ele tá dando prejuízo. E a empresa aqui é empresa com fins lucrativos. Empresa com fins lucrativos precisa dar lucro. Né? Chamei a galera, tamo junto, vamos trabalhar pra caramba, vamos colocar esse projeto em pé. E eu fiz uma coisa com eles, que eu faço até hoje, e que eu gosto porque isso, você incentiva as pessoas a crescerem, é desafiar as pessoas. Eu desafio o tempo todo as pessoas que trabalham comigo. Né? Não, eu só aceitava um trabalho que tivesse no estado da arte. Né? Se o cara chegasse com uma coisa boa pra mim, eu falava, olha, foi a coisa pior que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi algo tão horrendo do que isso aqui. Então, causava um certo desconforto na pessoa pra que ela voltasse e fizesse melhor. Só que também tem que ter um contraponto. Quando vinha com um projeto, com um trabalho bacana, cara, isso é a coisa mais incrível, a coisa mais foda que eu já vi na minha vida. Pô, você é bom pra caramba, elogiava pra caramba. E isso fazia com que as pessoas confiassem em você, né? Confiava em mim. Então, aquilo que eu dizia pra eles passava a ser verdade. Porque eles viam que a gente estava revirando o projeto, né? Virando o projeto de cabeça pra baixo, subindo com o projeto e eles estavam crescendo. As pessoas estavam sendo promovidas, estavam aprendendo, mas sempre sendo desafiada. Dentro de uma empresa, dentro do seu negócio, tem as melhores pessoas e desafie essas pessoas a fazer melhor. Todo trabalho pode ser melhor do que ele foi entregue. Tenha certeza disso. E nisso, você consegue, né? Gerando esse ambiente, fazer com que as pessoas confiem em você e desenvolver relacionamento baseado em confiança. Eu vi algumas palestras, muitas coisas falando de networking. Networking é importante pra caramba. Mas mais importante que networking, mais importante que conhecimento, é relacionamento. Relacionamento vai te levar pra um outro patamar. O conhecimento é importante. Dentro de uma escala, ele tá abaixo de relacionamento. Porque conhecimento você adquire no Google ou em qualquer lugar. Você faz um curso online, presencial, aprende sozinho. Agora, relacionamento não. Não depende só de você. É uma coisa que depende de outras pessoas estarem junto a você pra que você desenvolva aquele relacionamento. É preciso ter confiança. A pessoa precisa confiar em você, acreditar em você. Tanto pessoas que trabalham com você, como o cliente, né? O cliente tem que acreditar que você vai entregar aquilo que você tá prometendo pra ele. Não adianta o cara chegar ali e falar, deixa comigo. Ah, lá, garantia, sou idiota. Vou entregar. Não. O cara precisa confiar em você, senão ele não vai comprar. Ninguém vai comprar de você se o cara não confia. Então, uma outra lição aqui é desenvolva relacionamentos baseados em confiança. Confiança mútua. Confie na pessoa e faça com que ela confie em você. Projeto ruim, finanças arruinadas, trabalhando pra caramba, pessoal confiando, a gente andando pra frente. Tenho aqui um clichê, faça mais com menos. O que é fazer mais com menos? É pegar, fazer com que a receita que entre seja maior do que o custo que você está realizando. Todo mundo que é empreendedor precisa estar preocupado o tempo inteiro com custo, despesas e receitas. Quem não está preocupado com isso, quem tem o seu próprio negócio e acha que ele vai rodar e tá tudo certo, está indo por um caminho muito perigoso e que provavelmente vai levar ao abismo ou a falência, o fechamento da empresa vai ser um dos motivos que você vai olhar lá. Por que 95% das startups falham, além de preocupar com isso, o empreendedor tem que entregar o que ele prometeu. Não adianta nada você ter um projeto bacana, ter as melhores pessoas, ter relacionamento, mas você não entrega um produto. E eu trouxe essa frase aqui, piratas entregam, porque eu aprendi isso lendo o livro do Steve Jobs, quando ele estava na Apple e estava na questão de fazer o Macintosh. Ele não tinha aprovação da empresa para fazer o Macintosh, então ele pegou um prédio do lado, foi lá, recrutou as melhores pessoas que ele conhecia dentro da Apple, levou para o prédio do lado para que eles desenvolvessem o Macintosh. Só que era um projeto clandestino, então a galera falou, pô, nós somos piratas. E aí eles pegaram uma bandeira de pirata e cravaram em cima do prédio e falaram, cara, somos piratas. Desenvolvendo o projeto, só que ele não entregava, aquele negócio estava comendo o custo, gastando dinheiro para caramba e ele não entregava. Até a hora que ele chegou para a equipe e falou, galera, somos piratas, mas piratas entregam. E eles entregaram o produto, assim como eu falo para o meu time também, piratas entregam. Não adianta nada a gente fazer algo aqui sensacional, uma tecnologia de ponta, algo maravilhoso, mas que a gente não entregue para o cliente. Se não tem ninguém usando, não adianta nada, se não resolve, olha, isso aqui é maravilhoso, tá bom, mas que problema que ele resolve? Não, não resolve nenhum, mas pô, olha a tecnologia, cara, nossa, você abre aqui, lindo, adianta nada, serve para nada, pode jogar no lixo. Se não resolve o problema, joga no lixo. E vendas? Outra coisa que vocês precisam se preocupar, está empreendendo dentro de uma empresa? A empresa está vendendo? Se não estiver vendendo, meu amigo, pode ter certeza que tem uma lista de demissão, você não sabe qual a sua posição, mas você está nela. Você precisa vender, ou ajudar a vender. Ah, mas eu estou em um cargo aqui iniciante, como é que eu faço para vender? Não, você não vai lá falar com o cliente, olha, aqui está a proposta. Não, mas você pode ajudar com ideias. Pode observar o seu ambiente de trabalho, dia a dia e ver, cara, eu vi uma oportunidade aqui. Olha só, o cara faz A, B, C. Pô, para que ele faz B? E se ele fizesse A, C? Opa, vamos vender uma melhoria de processo aqui, então. Vamos ajudar o cara a melhorar o processo dele. Então, assim, você que, às vezes, está na ponta, ou está num cargo mais alto, tem que sempre observar o cliente, sempre observar qual o problema que você pode resolver. Seja ele simples ou complexo. Inovação não é trazer o inédito. Ah, eu vou inovar, vou trazer algo aqui que nunca aconteceu. Beleza, é a inovação. Mas também você renovar alguma coisa é inovar. Você trazer algo que já aconteceu no lugar para dentro da sua empresa que não aconteceu, também é inovar. Ah, a gente está fazendo hoje lá uma coisa que esse técnico que vai na casa das pessoas, a gente vai mandar para a pessoa, o técnico andando no mapa, tal. Puta inovação. Ah, mas o Uber já faz isso. Beleza, o Uber faz isso. A gente não faz. Então, a gente está fazendo, é uma inovação. Não precisa ser inédito. Inovar não é trazer algo inédito. É renovar, trazer algo novo. Mesmo que ele já tenha sido feito. E vender é importante, porque senão o seu negócio não vai para frente. Todo empreendedor, os mais brilhantes que sejam, ouçam palestras de Flávio Augusto, bilionário e tal, ele vai falar, preocupe com vendas. Ele, inclusive, começou com vendas. Era vendedor na Weisap. Não era na Weisap, era uma outra empresa antes dele fundar a Weisap. Mas, enfim, preocupado com vendas. Então, preocupe em vender. Dentro da empresa, eu cresci, tinha muita gente trabalhando comigo e eu tinha um problema. Eu escalei, eu tive o momento de venda, eu vendi oito projetos, saí de 11 pessoas para 102 pessoas que estão comigo. Então, eu tinha um problema. Porque se todo mundo viesse falar comigo ao mesmo tempo, eu ia pirar. Então, o que eu fiz? Lógico que eu sou acessível lá onde a gente trabalha. É um pouco parecido com essa parte aqui da campus. São baias onde você senta, eu sento no meio da galera. Sou super acessível, falo com todo mundo, tento atender todo mundo. Mas eu precisava de um filtro, de algo que me repense um pouco. Então, eu inventei o oráculo. O que é o oráculo? São algumas coisinhas que eu passo para as pessoas, que tem pregado lá num quadro, para que eles possam ler antes de vir fazer uma pergunta para mim. Então, a primeira coisa que eu lancei lá é a quarta lei de Newton. Vocês não conhecem, mas Newton tinha as três leis e essa daqui estava escondida e eu consegui resgatar, que é faz certo o que dá certo. Não adianta você fazer uma coisa, querer encurtar caminhos, pegar atalhos. Cara, eu vou fazer isso aqui, vou fazer uma gambiarra aqui, um bacalhauzinho. Mas, pô, tranquilo, isso vai dar certo. Não vai dar certo, cara. Se der, é sorte. No futuro, lá na frente, esse negócio te pega. Então, procura fazer certo. Segue o protocolo. Preocupa com a segurança. Preocupa que esse troço vai escalar. Se não vai quebrar, logo. Pô, beleza, aqui está funcionando, que é uma beleza. Tem quantos usuários? Dez. E quando tiver dez mil? É, aí eu não sei, né? Não, testa. Faz o teste de performance. Vamos lá, vamos colocar esse negócio para funcionar. Faz certo o que dá certo. E a outra coisa é trust, but verify. Você confia no seu amigo, trabalha contigo, bacana e tudo. Mas, né, você não verifica o que a pessoa faz. É, passa uma tarefa para o outro e fala, ó, tá, sussa. O que você fez? Não, passei para o fulano e ele vai entregar. Vai? Vai nada. Vai nada, bicho. Vai lá, olha, revisa, ajuda. Dá feedback, critica, pergunta por que ele fez daquele jeito. Por que ele não fez do outro jeito. Então, cara, confie nas pessoas. É lógico, você tem que confiar em todo mundo. Mas verifica o que as pessoas estão fazendo. Porque isso pode sair uma hora do seu e-mail, né? Um trabalho que você não olhou e está todo cagado. E aí o culpado é quem? É você. E se você tiver um cargo de liderança, não interessa quem mandou, quem fez. O culpado é você. E para quem é líder, também aconselho. Assuma a culpa. Mesmo que não seja você quem tenha feito. Se você é o dono do negócio, você é o culpado. Outra coisa do oráculo é keep it simple, estúpido. Mantenha a coisa o mais simples possível. O mais simples possível. Eu falo com o pessoal, olha, vai fazer uma apresentação, vai fazer uma proposta. Se o jornaleiro lá embaixo entender o que você escreveu, pô, está ótimo. Porque o jornaleiro é burro? Não, porque o jornaleiro não está participando do projeto. Então, se ele pegar e entender, falar, beleza, entendi. Você quer fazer um projeto que faz isso? Ah, legal, legal. Não sei como é que é não, mas entendi. Beleza, está ótimo, maravilhoso. Simples. Cara, a galera começa a usar uns termos, coisas que ninguém entende. Não existe. Ninguém vai chegar para você e falar assim, cara, não entendi porra nenhuma do que você falou. Mas eu quero comprar isso aí. Gostei. Bacana, não entendi e vou comprar. Não, cara, não vai ser assim. Ninguém vai fazer isso. Se o cara não entender o que você quer fazer, ele não vai comprar, ele não vai adiante, ele não vai fazer nada. Então, procure fazer as coisas mais simples. A grande arte é transformar uma coisa complexa para a caceta numa coisa simples. Pegar e procure explicar blockchain para alguém que é de qualquer outra área que não seja de TI. Vou lá explicar para minha mãe o que é blockchain. Se ela entender, eu fiz a coisa simples. Se ela não entender, eu não consegui fazer a de simples. Eu tornei complicado. Então, mantenha as coisas simples. Outra coisa do oráculo, se você não quer resolver um problema, eu não quero resolver o problema. Aí eu vou lá e mando um e-mail para um cara. Eu tive que atualizar, porque um amigo depois chegou lá, o gerente que trabalha comigo, e falou assim, Não, eu mandei um WhatsApp. Eu falei, porra, o WhatsApp não estava no oráculo. Então, eu atualizei. O que é a questão? Você chega para o cara e fala assim, bicho, preciso que você resolva isso para mim hoje. Beleza? E você contou que o cara vai lá resolver. Chegou no final do dia, você fala, e aí, cara, resolvido? Como é que foi lá? O que você fez? Não, eu mandei um e-mail. Nossa! É de moer o fígado, meu amigo. É de moer o fígado. Mandou um e-mail, cara. Vai lá, liga, faz qualquer coisa, vai na mesa do cara. Aí, meu cara não está lá, dane-se, ele vai aparecer uma hora lá, senta lá e fica esperando. Nem que seja o dia inteiro. Tem que fazer alguma coisa. Aí, eu fui falar com o cara, ele falou assim, não, eu mandei um WhatsApp. Eu falei, ah, então eu vou atualizar o oráculo. Porque também é a mesma coisa. Você mandou um WhatsApp, se o cara não leu o WhatsApp. Se o cara está sem acesso ao e-mail, se a caixa dele está cheia. Então, se não quer resolver um problema, manda um e-mail, tranquilo, o problema não vai ser resolvido. A gente vai ficar aqui esperando o problema resolver. E a última coisa que veio lá do filme Tropa de Elite, é missão dada, é missão cumprida. Não tem desculpa. Não quero saber se furou o pneu do seu carro, se você está com dor de barriga, se aconteceu uma catástrofe. Bicho, cumpra a missão. Nem que a missão seja, olha, cara, não vai dar para entregar hoje porque tem isso, 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 isso que você não fez. Beleza, tranquilo, está entendido. Mas cumpra a missão. A missão, se foi dada para você, é porque a pessoa que deu acredita que você tem a capacidade de resolver. E também, a pessoa que deu está esperando que você resolva. Porque senão ela ia lá mesmo e resolvia. Certo? Então procure cumprir todas as missões que vocês recebam. E se não forem conseguir cumprir, antecipe e diga porquê, peça ajuda, faça alguma coisa. Bom, dentro daqui do nosso conceito de inovar e empreender, inovar sempre, sempre inove. Sempre procure alguma coisa diferente. A gente vendeu lá oito projetos, estamos tocando, tá beleza. Mas, cara, eu quero algo novo. Eu quero algo diferente. Não quero ficar fazendo isso a vida inteira. É lógico que a gente não pode se apegar a mudancismos, né? Vamos mudar para mudar. Mudar toda hora. Toda hora eu mudo, quero alguma coisa nova, vou mudando, vou mudando. Não. Se a coisa está funcionando, deixa lá. Mas procure ver se tem algo novo que pode resolver um problema. Esteja ligado à inovação. Inove sempre. Eu tenho uma equipe lá que eles têm a missão de me trazer a cada 15 dias alguma inovação. Qualquer uma que seja. Pode ser que a gente vá usar ou não. Eu pergunto sempre para que serve aquilo, se serve para alguma coisa. Quando não serve, descarto, mas está lá. Trouxeram a inovação. A inovação que eu vou fazer e faço aqui até agora, que eles agora têm que, a partir de segunda-feira, vai ser semanal. Não vai ser mais quinzenal. A cada semana eu quero ver uma inovação. A galera está assistindo lá pelo link. A Andriele está aqui. Vai levar lá para a galera a inovação. Toda semana uma inovação. Eu procuro, dentro dos meus projetos, usar uma coisa muito simples para gerir eles, que é uma matriz BCG. BCG é de Boston Consulting Group. Eles fizeram uma matriz simples, 2x2. Geralmente, uma matriz 2x2 resolve um monte de problema. Como é que essa matriz funciona? Ela é lida lá de cima, fazendo uma curva aqui para baixo. A primeira coisa são os projetos em questionamento. O que é isso? Projetos que você está fazendo, mas não sabe se aquilo vai para frente ou não vai. Geralmente, são projetos inovadores, ou alguma coisa que vai resolver um problema, mas você não sabe se o caminho que você está indo é correto. Então, ele está em questionamento. Depois, são os projetos estrela. O que é? Ele já saiu da fase de questionamento e ele está te dando lucro. Essa matriz, na verdade, é o crescimento no mercado e a participação no mercado. E eu adaptei aqui para a conta, a conta que a gente cuida, só porque, no caso da matriz, ela é usada para produtos. E como meu produto é projeto, então eu fiz uma pequena adaptação para eu poder gerir isso daqui. E depois são as vacas leiteiras. São os projetos que estão gerando dinheiro e fazendo caixa. E esses projetos eu consigo usar essa grana para poder ter as pessoas ali junto comigo e usar um tempo extra da pessoa. Fala, cara, faz uma inovação, dá uma olhada numa coisa diferente. Então, são projetos que ficam gerando caixa. E, por fim, são os projetos que a gente chama de cão velho, abacaxi ou coisas desse tipo. São coisas que você quer descartar. Aquilo já não serve mais. Não é para você cuidar daquilo mais. Então, você tem que tentar substituir aquilo. Eu tenho alguns. Esses daqui são mais ou menos os meus projetos. Eu só tirei o nome deles, mas são eles. Essa matriz eu olho lá todo dia e vejo. Pô, esse daqui já está saindo. Ah, esse daqui, cara, é um abacaxi que eu tenho na mão. Preciso substituir isso. Então, assim, eu uso para gerir. É simples pra caramba. Se vocês têm dentro da startup de vocês, dentro da empresa que vocês trabalham, produtos ou projetos, cara. É um negócio simplesinho, visual. Você olha, bate o olho, já consegue identificar. Dentro do livro Espírito de Startup, que eu escrevi junto com o Glauter, a gente tem exemplos da matriz BCG. Tem outras técnicas lá, Design Think, Canvas. Dá para vocês conhecerem bem. Esses livros eu vou distribuir. Alguns deles aqui no final, quando a gente abrir para a pergunta. Quem fizer a pergunta vai ganhar um livro. Tem poucos livros, então, quem for os primeiros ganharão, terão o direito de ter o livro. Quem não conseguir, se quiser, pode comprar. Está aqui dentro da loja também para a gente vender. Bom, e dentro disso tudo, dentro de todas essas lições, a mais importante de todas é ter o cliente no centro de tudo. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, se você trabalha numa empresa, com certeza ela vende alguma coisa para algum cliente. É um serviço, ou um produto, ou o que seja. O cliente tem que estar no centro das atenções. Para isso, o que a gente usa? Técnicas de Design Thinking. Traz o cliente para junto de você. Fala, cara, vamos construir isso aqui junto. Tenho certeza que o cara não vai pensar, pô, mas eu estou te pagando para isso. Eu sei, beleza, está me pagando para isso. Mas se você vier junto, quando o negócio chegar lá no final, vai ser do jeito que você quer. E no final, a sensação que a galera tem é a sensação de que eles participaram, eles construíram, eles não compraram algo pronto. Eles vieram aqui, discutiram os requisitos, olharam, viram os protótipos de tela, mudaram o que eles queriam mudar, testaram, voltaram atrás. A gente vai construindo juntos. E quando a gente entrega um projeto, aquela sensação de dever cumprido, que você tem no final de uma missão, todo mundo sente junto. Você porque desenvolveu, e o cliente porque fez parte junto com você de cada dia, de cada detalhe, do que aquilo ali está acontecendo. Então, coloque o cliente no centro das atenções e trabalhe junto com o cliente. Essa é uma das maiores dicas. Então, falei para vocês como inovar, empreender dentro de uma grama de empresa. Falei que vocês precisam ter um propósito, para vocês buscarem um nicho, um oceano azul. Falei para vocês terem as melhores pessoas junto com vocês. Falei para vocês desafiarem as pessoas, para que buscar relacionamento baseado em confiança. Não é só ficar pensando em network. Vou ali fazer network. Fiz network. Não, não. Relacionamento. Trabalhar em chuto. Não sair gastando. Juntar um monte de gente dentro do projeto para resolver problemas. A gente vai ficar batendo cabeça. Entregar. Piratas entregam. Entregam o produto para o cliente. Prometeu. Na data que você prometeu. Pense sempre em inovar. Olhe sempre o problema que você tem que resolver. Inove sempre. Organize os seus produtos. Organize, priorize os projetos numa matriz BCG ou do jeito que vocês acharem melhor. Mas tenha sempre uma prioridade. O que você vai dar mais atenção. O que você precisa descartar. E por último, colocar o cliente no centro de tudo. Porque é o cliente que vai pagar vocês. Pessoal, agradeço. Obrigado. Boa tarde. Boa sorte. Vou abrir para perguntas. Oi, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela apresentação. Ricardo, eu queria que você comentasse um pouco mais quando a gente está com muita gente aqui. e hoje eu trabalhei com consultoria na área de emprego. Eu sou de funcionária também. Certo. E é interessante a distinção do papel. Você vai como consultor, as pessoas, porque eles estão vendendo, porque eles estão funcionando, ótimo. Mas as pessoas se escutam porque eles estão pagando para você falar e você é a referência no assunto. É um outro posicionamento. E muitas vezes as pessoas que são funcionárias, elas têm a interna e elas não conseguem vender elas mesmas internamente. Porque elas querem fazer uma educação, seja por inúmeros motivos. Então, eu queria entender o que você acha que... Como as docentes das empresas poderiam inovar na posição de funcionário, na posição de... Como é que a gente trabalha isso com a sua equipe internamente, para vender internamente? Então, nem sempre tem essa facilidade toda de eu chegar lá, ter um monte de ideias, colocar e meu chefe aceitar. Inclusive, a maioria delas ele rejeita. A princípio, ele sempre diz que eu não vou conseguir vender aquilo, que aquilo não funciona. e isso me traz mais força para eu falar, cara, eu vou provar para esse cara que eu vou conseguir fazer isso. Então, assim, se você está levando uma ideia, a primeira coisa é que você tem que ter iniciativa. E se você está levando uma ideia de que aquilo é bom para a empresa, tente provar aquilo com números. Sempre é a melhor coisa. Fala, cara, olha só, a gente faz isso aqui e gasta 100 mil para eles fazerem isso aqui. Se a gente fizesse de um outro jeito, colocar só esse pontinho aqui, a gente gastaria 10 mil. Olha a economia que a gente está tendo aqui, 90% de economia. Tentar achar algum argumento, pode ser por finanças, pode ser pelo bem-estar das pessoas, alguma coisa que vá trazer benefício para a empresa, para as pessoas, para todo mundo que está ali dentro. Porque assim, você vai conseguir convencer. Se você não conseguir de um jeito, vai de outro. Às vezes, eu falo assim, eu que não consigo explicar direito. Não é possível, cara. está tão claro para mim que isso aqui tem que ser feito. E aí você vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. Até o cara fala, pô, pelo amor de Deus, bicho, ok, vai lá, faz isso. E aí você vai e consegue fazer. Mas é sempre tentando de um jeito ou de outro e trazendo, mostrando o benefício. Aí você vai conseguir que a pessoa embarque na sua. Simples. E simples. Oi, boa tarde. Meu nome é Mário. Boa tarde, Mário. Eu fiquei interessado em saber, você falou a respeito dos clientes, que são o foco sempre principal. Eu, enquanto cliente, tendo ideias de inovação, como é que eu faço para vender para uma empresa essas ideias ou propor, ou sei lá, eu acho que, enquanto usuário, eu acabo identificando problemas nos serviços que as próprias empresas não identificam. Então, eu gostaria de saber, quando isso bate muito forte mesmo, que eu falo, pô, eu preciso procurar essa empresa, eu preciso falar com eles a respeito disso. Como é que eu faço para vender essa ideia? Eu só não entendi uma coisa, você é o cliente e quer vender para eles ou você só quer que ele melhore o produto dele? As duas coisas. Mas assim, eu enxergo que é uma coisa que vai agregar muito valor para eles. Então, acho que é uma coisa que eu devo vender e não simplesmente dar de graça. É, se você tem aquele know-how para levar lá, aí é importante você ter algum relacionamento, alguma coisa que você consiga chegar naquela empresa. Se for alguma coisa só do tipo, cara, eu sou usuário do serviço e quero que melhore o serviço, geralmente, a maioria das empresas recebem sugestões de melhorias para aperfeiçoar o produto delas, aperfeiçoar o serviço, alguma coisa assim. se eu fosse, tivesse a intenção de vender, tivesse a solução para aquilo lá, é lógico que eu não queria ir a dar, eu queria vender e levar lá para fazer para eles. Então, assim, procurar algum canal, alguém que conheça a empresa, tentar entrar, mandar e-mail, fazer, você tem várias histórias de pessoas que tinham uma solução, não conseguiam a entrada na empresa e ficavam mandando e-mail, enchendo o saco, até chegar a um nível que a pessoa fala, beleza, eu vou te ouvir, o que você tem aqui? e se sua ideia for realmente muito bacana, o cara vai embarcar, entendeu? Vai embarcar. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Bruno, em primeiro lugar, obrigado pela palestra, é muito bom ouvir essas coisas de uma pessoa que está onde eu quero chegar. Obrigado. A minha dúvida é sobre o relacionamento. Eu super concordo com o que você falou, mas a minha dúvida é sobre o time. Como acertar no time do relacionamento com as pessoas? vou desapplicar só para ficar um pouco mais claro, eu sou estudante, tenho 19 anos, então ainda estou no começo, mas eu cheguei a uma empresa que eu tenho muito interesse de seguir minha carreira e bolei um plano para me aproximar dessa empresa e eu consegui, o problema foi que eu consegui muito rápido, eu consegui uma indicação, a empresa me convidou para entrar lá e eu não tenho a condição, não posso, eu não tenho a disponibilidade, a faculdade não me deixa estagiar lá. Certo. Aí eu estou com medo de perder isso, ou seja, eu errei no timing. E aí agora muitos outros vão passar na minha frente. Como fazer para não errar no timing do relacionamento novamente? É, aí tem duas questões, não tem fórmula mágica também para isso. Questão do timing, do que você me contou, legal, fui lá, o cara me aceitou, beleza. E você te aceitou hoje, por que ele não vai te aceitar daqui a dois anos, quando você puder estagiar? Lá eu recebo vários estagiários sempre, e a gente trabalha muito com estagiário, muito com pessoa que está iniciando, que a gente gosta de ensinar para as pessoas e tal. Se o cara não consegue de uma vez, ah, não foi naquele vez, mas se ele voltou de novo e ele é bom, é lógico que eu quero ele de volta para mim. Então eu acho que nesse caso não tem erro de timing não, cara, você foi lá, você fez até um teste, vou ver se eu estou aqui empregável, fez um teste, viu, pô, bacana, consegui aqui. Você pode voltar de novo, aquela empresa pode não estar na mesma situação que ela estava hoje, se ela estiver numa outra situação ela não vai te contratar, mas se ela estiver na mesma situação necessitando uma pessoa com seu perfil, com certeza vai te contratar e tem diversas outras empresas também para você fazer isso, não tem uma só. E em relação ao time de relacionamento, cara, o time é agora, entendeu? É todo momento, a cada momento que você está, você precisa desenvolver relacionamento. Hoje você está na faculdade, você precisa desenvolver relacionamento com as pessoas que estão ali próximo de você, que estudam com você, principalmente porque essas pessoas vão sair da faculdade e vão entrar no mercado de trabalho, né? Então ali você já tem mais um ponto de contato com a pessoa que está ali do seu lado hoje na faculdade. Todos eles vão ir para o mercado de trabalho, ou vão ter empresas ou trabalhar em alguma empresa, né? Então o time é agora, cara, a todo momento que você está, você está aqui na campus, fazer relacionamento, né? Você conhece a pessoa, vai, e relacionamento é cultivável, cara, você tem que cultivar isso, né? Às vezes você conhece a pessoa, pô, é bacana, trabalho na empresa, você tem um relacionamento um mês, dois meses, aí você perde aquilo, deixou morrer, não fala mais nada. Então assim, relacionamento você tem que manter, né? Tem que estar sempre ali, falando, lembrando, ou vamos tomar um chope, vamos tomar um café, vamos conversar, né? Então, o time é agora. aqui na campus, lá na faculdade, quando entrar numa empresa, quando criar a sua empresa, o tempo todo. Oi, Ricardo, boa tarde. Meu nome é Pérola, eu era sócia de uma agência de comunicação, agora eu sou sócia de uma startup de tecnologia. Eu queria falar sobre aquele seu último ponto, sobre o cliente no centro de tudo. Certo. Outro dia eu vi uma questão polêmica, que falava que às vezes é preciso demitir um cliente, que é aquele cliente que demanda 60% do seu tempo, porque ele não quer participar do processo, ele quer tumultuar, ele não está preparado para participar do processo, e ele demanda 60% do seu tempo, mas ele não traz a rentabilidade proporcional a isso. Eu queria saber se você concorda com isso, que às vezes é preciso mesmo demitir um cliente, ou como a gente faz para dar uma segunda chance para um cliente como esse, porque eu já tive vários. Bom, o que eu acho é o seguinte, isso depende muito da cultura também com que o cliente vive, se tem uma cultura dessa já impermeada no cliente, que o cara não quer participar do processo, não quer estar junto com você, só fica demandando, pedindo para mudar toda hora, lógico que tem mecanismo para conter isso, a gente faz lá a gestão do escopo, fala, cara, o escopo é isso aqui, se você quer mudar, eu vou te cobrar mais, e é lógico que eu concordo que podem existir clientes em que aquilo não vale a pena, eu nunca me deparei com isso, os clientes que nós temos lá, são sempre grandes clientes, então a gente consegue estar em áreas diferentes, e tal, tem muita demanda, mas a galera consegue vir junto com a gente para fazer uma coisa bacana, mas eu acho que assim, concordo em uma parte de demitir o cliente, mas também concordo em tentar mudar um pouco a cultura e mostrar os benefícios para ele, mas se a gente mostra o benefício, fala, cara, olha só, você está vindo aqui me pedindo 500 coisas ao mesmo tempo, olha só quanto que era o projeto que a gente começou aqui, X mil reais, agora é 2X mil reais, se eu tivesse me pedido isso no começo, eu teria um planejamento melhor, poderia custar 1.2X reais, então assim, eu acho que você, com essa falta de planejamento, do jeito que você está interagindo, você não consegue fazer com que a coisa ande para frente, ou você vem junto comigo, ou você vai gastar muita coisa, e se não for rentável para você, gasta 60% do seu tempo, e não te traz benefício proporcional, aí sim, demite o cliente. Pessoal, o amigo falou que encerrou o nosso tempo, mas a gente pode ficar aqui do lado, se alguém quiser bater um papo, estou aqui esperando, a gente pode tirar as dúvidas que ficaram ainda aí, tá? Valeu, obrigadão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.